Com aquela música lá, véi, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Oi, muito pique minha família, na voz eu mesmo DJ Indy, valeu? Só passando aqui pra falar que tá na pista Tá na pista, 25 minutinhos no pique de Linhares, tá ligado? 25 minutinhos no pique de Linhares Só com as brabas, só com as retimadas Só com as diferenciadas, tá ligado? Família, vou tá deixando minha indicação aqui Pra quem quiser cortar o cabelo, ficar bonito pro final de semana, valeu? É só entrar em contato no meu mano Leonardo, lá da Impário Barbearia Quem quiser acionar o homem, é só entrar em contato no número 997-87-3638, valeu? É só acionar o homem que o corte é de qualidade Fala minha tropa, então vou tá deixando outra indicação aqui pra vocês também, valeu? Pra quem quiser tirar aquela foto de qualidade, aquela foto de estúdio, valeu? É só acionar meu mano, o Xley, valeu? Quem quiser marcar com ele lá, é só acionar o homem aí, ó 999-01-1307, valeu? É só entrar em contato que você vai tirar sua foto de qualidade, tá ligado? Família, vou tá deixando meu salve aqui pra toda a tropa da Insane, valeu? Alô toda a tropa do CT Alô toda a tropa da Alerta Beat, valeu? Alô toda a minha família da Conexão Funk Essa eu não posso esquecer, hein? Tá ligado? Família, pra quem quiser me contratar, valeu? É só entrar em contato com meu mano, Davidson, valeu? Que ele vai marcar da melhor forma Que o número é 999-6701-19 É só entrar em contato com o homem que o pique é garantido Ou também tem um outro número, família Que o número é 999-666 Puta que pariu Vou falar esse número aqui de novo, hein, família 999-666-006 Falar com meu mano, Nicolas, valeu? Não tem caô Piquezinho é de verdade, tá ligado? Sem muita enrolação, família Vambora pros 25 minutinhos Vambora dar continuidade Porque o bagulho vai ficar de verdade 25 minutinhos num pique de Linhares História o príncipe, meu filho Repertório novo Vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo? DJ Índio Botando o piquezinho de Linhares Ah, 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 ah Jutei um balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, pau, pau Vamos na buceta de saco malu na pau Vamos na buceta de saco malu na pau Cá que me ouvir eu tá supir Vai macecto ela 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 Vocês tão curtindo? Dinte e dinte Botando piquezinho de linhares Vem piranha pra linhares Vem piranha Ela vem fazendo a posição Jogando assim Atacando o bucetão Enquanto eu aperto o fininho Melhores amigo pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu to gravando você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu to gravando você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu to gravando você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu to gravando você pagando o boquete Vem pra linhares sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegando a minha pica tu pode Sarra na minha pica tu pode Sarra na minha proque tu pode Te dou-ber que lançando forte Mais tarde eu sei que tu fode 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 Sarra não me pote que pode Sarra não me pote que pode Bolhar com dinheiro guer de dinheiro no do céu No fim que é criminoso Que rouba tráfico e mete bala Vindo cabelo de lula Rouba tráfico e mete bala E chamar, vai, pra pro conforto Vem, 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 vem da pui bandido de 18 Vem, 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 vem da pui bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, 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 vem da pui bandido de 18 Vem, vem, vem da pui bandido de 18 E vir na bunda pra eu bater louca de escola e de GT Faz de conta que eu tô em 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tô em 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tô em 18 e joga a bunda no seu bebê Não tem porte, mas tem o posse, comprei minha glock e tô forte Alemão você só corre pra não tomar headshot Que o na réu tá forte, de carro parando tudo Saiu no noticiário, nós só comi puta de luz Ela quer sentar pra vagabundo e que capa vagabundo Ela quer sentar pra vagabundo e que capa vagabundo Filmando o Didi do baile, é bandida, é prostituta Ela quer sentar pra vagabundo e que capa vagabundo Ela quer sentar pra vagabundo e que capa vagabundo Ela que o mano Didi do baile, é bandida, é prostituta Filmando o Didi do baile, é bandida, é prostituta Ela quer sentar pra vagabundo e que capa vagabundo Toma, 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 sabotada, catucada, 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 violenta, tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Catuca, 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 da sua botada, catuca, da minha letra Soltar um pique, dois, vai Fica de quatro, dois, moda-se 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 Bande-se Fica de quatro, dois, moda-se Bande-se Ela tá fumando um chá Com a seda rosa Fica de quatro, dois, moda-se 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela já não sabe aonde tá a dignidade dela Todo final de semana é baile de favela Tá cansada e não quer mais saber de amor Tá fora de caô, caô, tá na melhor fase Levantou copão e brindou sua liberdade Com suas amigas Postou fotinha com a hashtag e eu voltei pra puta ali Olha como ela joga bunda, olha como ela joga bunda Ela perde a linha, mas nunca a postura Olha como ela joga bunda, olha como ela joga bunda Puta fé na maluca Olha como ela joga bunda, olha como ela joga bunda Ela perde a linha, mas nunca a postura Olha como ela joga bunda, olha como ela joga bunda Puta fé na maluca Olha como ela joga bunda, olha como ela joga bunda Ela perde a linha, mas nunca a postura Olha como ela joga bunda, olha como ela joga bunda No final do baile na treta, nós se embraza Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança na Ford, no beco, foge no carro, foge na rua Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança na Ford, no beco, foge no carro, foge na rua Totalmente louca Ela quer sal na minha coca e rajada Sabe depois aquelas coisas No final do baile na treta, nós se embraza Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança na Ford, no beco, foge no carro, foge na rua Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança na Ford, no beco, foge no carro, foge na rua Vai desce piranha Faz só pipiranha Se sentar gostoso vai ganhar um black Puxa o black de cinco 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 Vem puxar o beck de linhares Bate que bate caixota na vara Bate que bate caixota na vara, moleque Bate caixota na vara, bate que bate caixota na vara O Nael que tá cantando, eu sei que tu tá tarada Bate caixota na vara, bate que bate caixota na vara Bate caixota na vara, bate que bate caixota na vara O Nael que tá cantando, eu sei que tu tá tarada O Nael que tá cantando, eu sei que tu tá tarada Bota a base rasteirinha É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só me tacaraco assim não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei, nem acreditar nesse maldito falso do Se tudo elas falam, nós vim também Boa atenção, botar seu pelo Não tá privado, cedendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não a fiel descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não a fiel discovers Desce, desce talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não a fiel descubrum Desce, desce da larica, quando você tá na minha boca Não me arranha, nem me morde, senão a fiel descobre Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilana Ela vem pra Linhares, aperta a marihuana Puxa a prende e hipna na onda, dança E depois lá na treta tu toma Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilana Ela vem pra Linhares, aperta a marihuana Puxa a prende e hipna na onda, dança E depois lá na treta tu toma Puxa a descendão, puxa a subindo Puxa a descendão, puxa a subindo Puxa a fugir DJ, monte de rica, me manda putaria pra ela Sob 15 mais pra frente Puxa a descendão, puxa a subindo É os tubarão, é o DJ de fechou-futeu, ninguém se paga É os tubarão, é o DJ de fechou-futeu, ninguém se paga Tu quer coroa, então toma Ô moleque, tu se prepara Vem você e sua colega Vem, vem pra Linhares, hoje é teu dia de sorte Xerequinha abençoada, fode o mais bravo do norte Vem, vem pra Linhares, hoje é teu dia de sorte Xerequinha abençoada, fode o mais bravo do norte Vem, vem pra Linhares, hoje é teu dia de sorte Xerequinha abençoada, fode o mais bravo do norte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Porque não é maceta forte Ela quer sentar por crer, porque numa maceta forte Oh, porque numa maceta forte Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar feito Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock 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 Puta descendo, puta subindo DJI, chame essa escuta A gente que tá ritmo na putaria pra ela, pô Só piquezinho mais pra frente Puta descendo, puta subindo Família, os 25 minutinhos já tá chegando ao final Eu vou tá lançando um bônus aí pra vocês, valeu Só com a sequência das braba, tá ligado Fiquem até o final, porque essas aí tão foda demais, tá ligado Agora eu quero ver o bagulho sério, hein As dançarina na frente, as dançarina na frente, cara DJI, chame essas putas Puta descendo, puta sobindo Que tá descendo, puta subindo Que tá descendo, puta subindo Dois de quatro novinha chocando 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 ch E de quatro novinhas jocando, 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 jocando E soca, socadinho, ai que delícia vai socando Aproveito o DF e cai de boca me enjeando Soca, socadinha, que delícia, vai socando Aproveito e o dedo, fica de chocando e chupando Quando ela vê o DJ índio, ela empina a bunda que é gigante Essa novinha ela tá solteira e adora o traficante Então vem pra cá novinha, empina o budão, o Heitor que lança Mato, 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 mano, solta pão Mato, 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 mato Mato, 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 solta pão Mato, 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 solta pão Fica na frente do índio, vem e pia o budão Música Vem com a xereca, vai com a xereca No bico da peça, lá vai com a xereca Vem com a xereca, vai com a xereca Vem com a xereca, vai com a xereca Faz o treze e se senta na minha frente Vem com a xereca, vai com a xereca Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca e dá beijinho Senta esfrega na minha cara Quica firme e não para Hoje eu tô jogando drente na onda Tô sem cuchara Senta esfrega na minha cara Quica firme e não para Hoje eu tô jogando drente na onda Tô sem cuchara Senta esfrega na minha cara Quica firme e não para Hoje eu tô jogando drente na onda Tô sem cuchara Senta esfrega na minha cara Quica firme e não para Hoje eu tô jogando drente na onda Tô sem cuchara Eu gostei do que eu tenha sido morreu TAPO É isso aí, meuta pinta, vamos lá mesmo E para o Solo Isso aqui não é macumba, se é suja, só mexe o mundo Faz o três e se senta na minha frente Faz o três e se senta na minha frente Catoca, catoca, catoca com carinho Catoca, catoca, catoca e dá beijinho Catoca, catoca, catoca e dá beijinho Eu tô com ninguém e faço, 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 faço